Música Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o Secretário de Atenção à Saúde, Elvércio Magalhães. Bom dia secretário, seja bem-vindo. Bom dia Luciano, bom dia telespectadores e ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui no programa Brasil em Pauta. E no programa de hoje o secretário vai falar sobre o anúncio de 880 milhões para unidades de pronto atendimento, UPAs, e também unidades básicas de saúde, as UBSs. Além do programa Crack, é possível vencer. O secretário de Atenção à Saúde, Elvércio Magalhães, começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, Rádio Tupi. Quem fala conosco é Ana Rodrigues. Bom dia Ana. Bom dia Luciano, bom dia secretário de Atenção à Saúde, Elvércio Magalhães. A primeira pergunta, secretária, é com relação à ampliação das unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde. Até que ponto essa ampliação das UPAs e também das unidades básicas de saúde vai ajudar a desafogar os hospitais tradicionais? Já há uma projeção do quanto essas ampliações vão reduzir a movimentação do atendimento desses hospitais, priorizando assim esses hospitais do atendimento das ocorrências mais graves? Bom Ana, essa pergunta sua é muito importante. Ampliar a atenção básica, as unidades básicas de saúde. Vamos ampliar mais de 200 no estado do Rio de Janeiro, fortalecendo a atenção básica, o programa de saúde da família, seguindo um exemplo muito bonito e já com muitos resultados da cidade do Rio de Janeiro, com as clínicas de família que a Prefeitura do Rio está fazendo e já com impacto. Ampliar as UPAs, que tem já uma tradição no Rio de Janeiro, esse conjunto de melhorias na atenção básica e nos pronto atendimentos, tendem ao longo do tempo, mas não é possível quantificar previamente, reduzir o afluxo de pessoas para os hospitais. É muito importante que além disso tenha o SAMU, que estamos também cada vez mais ampliando, modernizando, para que possam ir aos hospitais apenas pacientes mais graves. Portanto, a população, é muito importante essa orientação, tem que procurar primeiro a sua unidade básica, o seu programa de saúde da família onde ele está implantado. Daí o nosso esforço de ampliar as unidades básicas, como eu disse, vão ser mais de 200 no Rio de Janeiro, além das que já estão sendo reformadas e construídas pelo PAC-2, além do governo do Estado. Alguma outra pergunta, Ana? Sim, Luciano. É uma preocupação enorme em todo o país essa questão do crack. Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Assistência Social tem feito uma série de operações para retirar a população de locais de concentração das chamadas cracolândias. O próprio Ministro da Saúde já esteve numa dessas blitzes para retirada e colocação dessas pessoas, reinfecção delas numa espécie de tratamento para que ela saia do vício do crack. Mas nós temos observado aqui no Rio de Janeiro que em muitos casos são feitas uma série de operações em locais variados e em alguns desses locais o usuário do crack sempre retorna. Parece que nós recolhemos 30, 40, 50 pessoas de um local num dia. Na semana seguinte muitos já estão de volta àquele local. Como fazer para que isso não volte a acontecer, secretário? Ana, o tema do crack, eu posso dizer que é talvez dos grandes desafios da saúde pública no mundo e também no Brasil e não é diferente no Rio de Janeiro. As cracolândias, que você lembrou bem, são a face mais visível do problema. Mas o crack está num volume muito alto, sendo usado em escolas, em ambientes de trabalho e dentro das casas. É um enfrentamento complicado. Nós estamos fazendo em toda a sua dimensão, o governo federal à frente, com o apoio dos governos do Estado, das prefeituras, ampliando leitos hospitalares específicos, treinando equipes, porque as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde não tinham treinamento para isso. É uma epidemia, e a gente tem insistido, o ministro Alexandre Padilha tem falado disso, é uma verdadeira epidemia hoje no Brasil. Os profissionais precisam ser qualificados, já estamos fazendo isso, abrindo os consultórios na rua para ter uma ação permanente. Essas operações são importantes, mostram a presença do Estado nos locais, mas elas não resolvem sozinhos o problema, tanto que, como você disse, voltam as pessoas. Então, unidades de acolhimento para ficar até seis meses, as comunidades terapêuticas reguladas e controladas na sua qualidade, os consultórios na rua, como eu disse, que é um artifício muito interessante, que já tem no Rio de Janeiro e vamos ampliar, os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial, Álcool e Droga, 24 horas, treinar as emergências, ou seja, é uma situação complexa que exige diferentes modalidades de intervenção. Uma solução só não existe, não existe mágica, é uma ação continuada, além da prevenção. Discutir isso na escola será o grande tema do saúde na escola do próximo ano, que já estamos prevendo, como já fizemos esse ano com outro tema. Enfim, esse conjunto de ações, envolvimento da sociedade civil, muita comunicação, é que vai evitar novos casos e tratar. Crack não é um problema de polícia, o tráfico, sim. O uso, o abuso, a dependência é um problema de saúde pública e é assim que o governo federal, é assim a orientação da presidente da República e dos governadores para que a gente enfrente. Secretário, nós vamos agora a São Paulo, da Rádio Bandeirantes. A pergunta é com Ana Nery. Oi, Luciano, bom dia. Bom dia, secretário. Falamos também sobre o CRAC, esse plano de combate do Ministério da Saúde, será implantado especificamente aqui em São Paulo? De que maneira? Quantos leitos serão disponibilizados aqui? E também qual o prazo para que haja essa implantação? Isso porque nós sabemos aí, a imprensa tem noticiado, que o governo e a Prefeitura de São Paulo estão trabalhando nesta operação para acabar com a Cacolândia na região central da capital paulista. A gente sabe que o sucesso da ação depende aí do aporte hospitalar para esses usuários receberem um tratamento adequado. Então, a nossa pergunta é essa. Quantos leitos serão disponibilizados aqui em São Paulo e qual o prazo para implantação? Olha, Ana, em São Paulo, especialmente na capital, o Ministério da Saúde já transferiu recursos em uma ação muito coordenada com a Prefeitura e o Governo do Estado, uma ação dos três entes de governo. Nós já transferimos recursos de cerca de R$ 24 milhões para a Prefeitura para custear ações que ela já vinha fazendo e que foram ampliadas dos chamados consultórios na rua, ampliando bastante essa ação. A própria dispersão da grande Cracolândia de São Paulo exigiu da Prefeitura uma ação mais ampliada, não só no centro da cidade, mas em alguns outros bairros. O Ministério da Saúde já fez essa transferência. Além disso, nós já viabilizamos a abertura de leitos que foram buscados pela Prefeitura e o Governo do Estado. 150 leitos na capital, financiamento de leitos em comunidades terapêuticas, unidades de acolhimento, grande centro, não só da assistência social, mas o CAPES 24 horas da Rua Prates, que foi muito importante, com apoio nosso, mas uma iniciativa da Prefeitura. E no Estado de São Paulo, até 2014, nós pretendemos abrir até 4 mil leitos em todo o Estado, financiados pelo Governo Federal. Portanto, é uma ação contundente que exige atenção básica, consultórios na rua, CAPES, álcool e droga, 24 horas, treinamento do SAMU e das emergências, esses leitos hospitalares para desintoxicação ou abstinência e ampliação das comunidades terapêuticas. Alguma outra pergunta, Ana? Sim, só também a mesma pergunta em relação às UPAs e às UBS, quantas serão construídas aqui também na capital paulista? Já está em curso, Ana, em todo o Estado de São Paulo, mais de 300 unidades básicas de saúde. Eu tenho o dado do Estado. E, nessa última autorização da Presidenta da República, serão ampliadas 383, além das atuais em curso, unidades básicas em todo o Estado de São Paulo. Isso é muito importante, além de 24 UPAs em polos micro-regionais ou regionais, várias já estão em funcionamento em São Paulo, outras em construção e, agora, mais 24 UPAs. Portanto, é um esforço do governo federal com as prefeituras e o governo do Estado de ampliar a atenção básica e melhorar os sistemas de urgência com a chamada rede de atenção à saúde na área de urgência, além da rede Segonha. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Secretário, nós vamos agora para São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Da rádio PPRi AM, fala a Geu Vieira. Alô, Geu, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, nós estamos inaugurando aqui em São Miguel do Oeste, neste sábado, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que vai atender os municípios aqui da região de fronteira de Santa Catarina com a Argentina. Nossa cidade possui um hospital regional que também atende à média e alta complexidade. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse objetivo da UPA, principalmente de desafogar os hospitais, como é o caso do hospital regional aqui de São Miguel do Oeste, secretário. Olha, Geu, ampliar a atenção básica, estamos aí com mais exatamente em São Miguel do Oeste, aí na nossa divisa, na fronteira. Além de outras iniciativas anteriores, agora mais seis ampliações de unidades básicas autorizadas para São Miguel do Oeste, são 196 em toda Santa Catarina, e uma UPA. Serão 12 novas UPAs do PAC-2 em todo o Estado. É muito importante, Agil, compondo uma rede saúde, né? Que tem atenção básica, saúde da família, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, leitos hospitalares, para que o hospital tenha um papel de retaguarda, de casos mais complexos, portanto, compondo um sistema regional de saúde. E é muito importante, porque estamos trabalhando também com os nossos vizinhos, né? Tanto Uruguai, quanto Argentina, quanto Paraguai, nós temos um programa de saúde nas fronteiras. estamos, por exemplo, com o Uruguai, fazendo um trabalho muito intenso na atenção básica, apoiando o trabalho na fronteira. Enfim, é muito importante que compartilhemos com os nossos vizinhos, para que não tenha prejuízo nem no Brasil, nem nos nossos vizinhos. Mas, reforçar a saúde em São Miguel é muito importante pelas características próprias da região, pelas distâncias, e para dar cada vez mais uma saúde adequada à população. Alguma outra pergunta, Agil? Nós temos aqui, secretário, uma certa resistência de alguns prefeitos de participar, já que os municípios têm que apoiar financeiramente a UPA, e os municípios já têm outros compromissos também na área de saúde. Como é que o senhor vê essa resistência de alguns prefeitos em relação aos convênios com a UPA? Olha, Agil, eu diria que nem é uma resistência, é uma preocupação muito adequada dos prefeitos num primeiro momento com o financiamento. Para ajudar nisso, o Ministério da Saúde no governo da presidenta Dilma, foi uma orientação direta da presidenta que estamos cumprindo, dobrou os recursos federais para as UPAs. É o que temos chamado de UPAs qualificadas. Então, houve um aumento de 100% do aporte federal para que os prefeitos, as prefeituras, as secretarias municipais não tenham que arcar mais do que 25%. É muito importante também os estados cofinanciarem as UPAs porque sempre elas têm caráter micro-regional pelo porte, pela importância. Então, nós estamos ampliando os recursos, também estamos fazendo isso na atenção básica. Nós criamos o programa de qualificação da atenção básica, o PIMAC, que pode também até dobrar os recursos da atenção básica por adesão. Certamente, aí tem equipes que aderiram à Secretaria Municipal baseado em resultados em saúde. Então, é ampliando os recursos, mas medindo resultados e melhorando a saúde da população. Portanto, progressivamente, nós vamos tendo cada vez mais os prefeitos, os secretários municipais como grandes aliados, porque são os gestores locais da saúde, próximo da população. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Magalhães. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio e a transcrição da entrevista também serão disponibilizados hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços, tudo junto, ponto, ebc.com.br. E agora, secretário, vamos a Uberaba, Minas Gerais, da Rádio Sete Colinas AM, fala Elvia Moraes. Alô, Elvia, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário. Doutor, eu vejo, o senhor esteve há poucos meses aqui em Uberaba e entre as unidades de saúde que o senhor visitou, o senhor teve a oportunidade de conhecer uma unidade de pronto atendimento que no fim do ano passado passou a receber recursos do governo federal. Mas no município existem mais duas UPAs e uma inclusive deve ser inaugurada nas próximas semanas. O que Uberaba pode esperar desses recursos que estão previstos no PAC-2 para as outras UPAs? Olha, Elvia, eu estive em Uberaba, o ministro Padilha também já esteve, não só visitei a UPA, que já foi inclusive qualificada, essa UPA de Uberaba foi uma das primeiras no Brasil que receberam os recursos em dobro do governo federal, porque ela tem a qualidade para isso. Visitei a obra da UPA que a prefeitura vai inaugurar agora e certamente também nós já passaremos os recursos dobrados, eram 250 mil reais por mês, a prefeitura vai receber 500 mil porque ela é uma grande UPA e certamente ajudará muito a saúde de Uberaba. Além disso, ampliação das unidades básicas que o governo federal está cofinanciando algumas delas e o programa de qualificação da atenção básica, em toda a Uberaba que teve uma adesão importante da prefeitura, da secretaria municipal que vai melhorar a qualidade e vamos também na atenção básica dobrar os recursos do saúde da família da atenção básica. Então, numa parceria muito forte entre o governo federal e a prefeitura de Uberaba, nós estamos progressivamente, nada é da noite para o dia, melhorando a saúde em Uberaba. Além do que, estamos, é um anúncio importante, viabilizando, a pedido da prefeitura, nove milhões de reais para os equipamentos do hospital regional de Uberaba que a prefeitura está construindo. Ampliamos também no hospital Elian Gote a questão do câncer, enfim, dotando, além de um reforço importante no hospital escola da Universidade Federal de Uberaba. Portanto, é um conjunto de ações do governo federal e da prefeitura de Uberaba melhorando a saúde. e vamos fazer isso em todo o Triângulo Mineiro por várias iniciativas desta forma. Alguma outra pergunta, Elvia? Sim, secretário, o que é necessário para que municípios como Uberaba pleiteiem recursos do plano o craque é possível vencer? Muito importante, Elvia. Nós vamos começar em Minas Gerais, o ministro Alexandre Padilha, eu já disse a uma rádio de Belo Horizonte agora, estará com o governador Anastasia dia 28 e 29 em Belo Horizonte lançando e com toda a equipe do Ministério da Justiça, da Educação, do Desenvolvimento Social e da Saúde, junto com a prefeitura de Belo Horizonte e outras prefeituras, lançando o plano craque em Minas Gerais. A nossa estratégia é começar pela região metropolitana, onde o problema é mais grave. Não significa que não tenhamos recursos e temos, o governo do estado montou um projeto para todo o estado de Minas Gerais, teremos, para você ter uma ideia, em toda Minas Gerais 157 milhões de reais apenas para o plano craque. Novos CAPs álcool e droga, transformar a CAPs álcool e droga em 24 horas, unidades de acolhimento, atenção básica treinada, leitos em hospitais gerais para álcool e droga. Então, são recursos significativos que certamente o Uberaba, os outros municípios do Triângulo Mineiro e de toda Minas Gerais terão de suporte do governo federal. É uma prioridade para nós e é também contando com o apoio das prefeituras e do governo do estado para vencermos essa grande luta contra o craque, a dependência, que tanto sofrimento tem dado às famílias. Secretário, como é que está a questão daquela atendimento da saúde em casa, das famílias que recebem atendimento em casa? Esse é um programa especial para nós. É também uma determinação da pessoal da presidenta que viu algumas experiências e nos orientou para ser um componente e já tínhamos projetado isso no Ministério da rede de urgência e emergência. nós vamos fazer até 2014 mil financiar mil equipes de saúde em casa. Isso vai significar cerca de 60 mil leitos hospitalares substituídos pela atenção domiciliar, atenção em casa com o mesmo resultado, muito mais barato e com muito mais humanização. São experiências concretas e já temos hoje, sendo financiadas em operação, quase 200 equipes. recentemente eu lancei em Maceió, mas outras cidades, capitais, cidades do interior e agora fizemos uma portaria do ministro flexibilizando os critérios, portanto municípios menores também vão poder ter a sua equipe do melhor em casa. É uma alternativa moderna que o Brasil está apresentando inclusive ao mundo mais barata e mais efetiva, deixando o paciente dentro de casa com orientação à família e cuidado melhor ainda do que no hospital. portanto é um programa que já começou muito bem e que vai ampliar até 2014. Esse programa de saúde em casa é mais viável nas pequenas ou nas grandes cidades, secretário? Não, ele exige uma série de condições. Primeiro que ele precisa ter o SAMU. Por que o SAMU? Porque como o paciente, o usuário, fica em casa e é visitado pela equipe médica de enfermagem, fisioterapia, mas ele pode ter uma intercorrência. No hospital tem o médico de plantão. No caso do paciente em casa, o plantão é o SAMU, então precisa ter o SAMU. Portanto, tem que ter algumas condições que são exigências de controle de qualidade, de segurança para os nossos pacientes. Mas agora nós podemos ter agrupamento de municípios e aí tendo o SAMU regional, estrutura hospitalar de referência porque pode precisar de um outro exame, de um outro apoio hospitalar. Portanto, tem algumas condições, mas não é impedimento cidades menores. Perfeito. Agora, secretário, vamos à Fortaleza no Ceará, da Rádio Jangadeiro FM. Fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretário Ovesse Magalhães. A minha pergunta é sobre os CAPS. O plano CRAC é possível vencer, tem como meta abrir cerca de mais de 3 mil novos leitos para usuários de álcool e drogas até 2014 no país. E também o plano prevê a criação de mil leitos em centros de atenção psicossocial, no caso, CAPS. Aqui em Fortaleza, a coordenadoria de saúde mental denuncia um número insuficiente de psiquiatras para atender a demanda na capital. De acordo com a coordenadoria do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, é preciso investir principalmente em concurso público para a efetivação dos médicos, pois pelo fato de a maioria dos médicos não ser concursada, muitos deles pedem demissão ao passarem a algum concurso. Então, diante dessa situação, eu pergunto, como é que o governo pretende agir para contornar essa deficiência de profissionais para atuarem nos CAPS? Alex, essa pergunta é fundamental. é muito importante. Nós estamos com recursos alocados, novos, do governo federal para o Brasil todo, para o Ceará e para a Fortaleza também, ampliando leitos. Nós queremos ampliar cerca de 112 leitos em Fortaleza, seja em hospitais, seja na ampliação dos CAPS que já existem em Fortaleza, transformando os CAPS álcool e droga em 24 horas, unidades de acolhimento, fortalecer a atenção básica e comunidades terapêuticas de qualidade. Nesse sentido, nós precisamos de gente, gente formada, profissionais de saúde, bem treinados. E você tocou num tema, talvez, dos mais difíceis que temos enfrentado, que são os médicos. Nós precisamos, e recentemente, a presidente autorizou mais 2.400 vagas de cursos de medicina no Brasil, um esforço enorme do Ministério da Educação e da Saúde para formar mais médicos, médicos mais qualificados, médicos para o Sistema Único de Saúde, especialmente para a atenção básica, para as urgências, para a saúde mental. Além disso, estamos ampliando as residências médicas e as residências multiprofissionais. Portanto, para termos, como você lembrou, psiquiatras, tem que ter oferta no mercado de trabalho de novos profissionais, para que as prefeituras possam fazer os concursos, fazer as contratações. Então, é um esforço contínuo ao lado de oferecer mais recursos, ampliar as estruturas, ter profissionais. Esse é um ponto crítico. Às vezes, nós temos recursos, a prefeitura faz o concurso e não tem quem contratar. Esse é um programa que vai, cada vez mais, ofertar profissionais de saúde para o Sistema Único de Saúde. Alguma outra pergunta, Alex? Seria em relação também às UPAs, 24 horas, que o Ceará deve ganhar novas unidades de pronto-atendimento em 10 municípios e terá algumas férias ampliadas. Então, a seleção de projetos foi divulgada no site do Ministério da Saúde. Na teoria, as UPAs são responsáveis por prestar atendimento de média complexidade e contribuir para desafogar as urgências dos hospitais do SUS. Na prática, como é que a gente vai fazer para que realmente o que se prega na teoria possa realmente mudar a situação da saúde pública, principalmente no nosso país e aqui no estado do Ceará? Olha, Alex, nós já temos experiências no Brasil todo e também no Ceará que, tendo ampliação da atenção básica e ampliando, construindo novas UPAs, como estamos fazendo aí no Ceará, serão 10 novas UPAs e 4 ampliações, sendo dessas 3 em Fortaleza, é muito importante, porque é uma alternativa para a população ir para a UPA 24 horas quando tem alguma situação aguda, alguma doença que exija uma intervenção mais rápida. A procura deve ser preferencialmente na atenção básica e situações de urgência nas UPAs e apenas casos graves, seja de trauma ou seja de urgências clínicas para os hospitais e preferencialmente acionando o SAMU primeiro. Será a progressiva ampliação desta rede, como já estamos fazendo junto com o apoio do governo do Ceará e das prefeituras, especialmente a prefeitura de Fortaleza, é que vai dar alternativas à população. A população sabe onde ela é melhor atendida. Se tem uma alternativa mais próxima, mais eficiente, ela não precisa ir ao hospital, deixando o hospital para a sua função primordial que são as grandes emergências. Portanto, é uma melhoria contínua, mas é preciso perseverar nesse caminho de ampliar a atenção básica e ampliar o número de UPAs dentro da rede de urgência. Vamos estar agora formando a rede de urgência do Ceará. Vão ser mais, vão ser 229 milhões de reais para o Ceará do governo federal para a rede de urgência. Este é o programa Brasil em Pauta com o secretário de Atenção à Saúde Elvésio Magalhães que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora nós refizemos o contato com Palmitinhos no Rio Grande do Sul da rádio Chiru AMFM fala Luiz Queiroz. Alô Luiz, bom dia. Bom dia. Bom dia, secretário Magalhães. Bom dia. Olha, nós aqui no extremo norte gaúcho estamos esperançosos ainda bem com esses investimentos. Alguns municípios da nossa região estão recebendo as UPAs mas nós ainda aqui numa região de pequenos municípios gostaríamos de ter mais detalhes como os credenciar para estar também recebendo esses investimentos para receber as UPAs já que nós não sabemos se existe algum critério até populacional para se credenciar a isso, secretário. Olha Luiz, foi feito um estudo pelo Ministério da Saúde a partir das informações que temos todas regionalizadas com o que já tem de estrutura hospitalar de UPAs em construção e identificamos os chamados vazios de assistência de urgência. Nós com esse mapa inicial dialogamos com a Secretaria Estadual de Saúde com a representação dos municípios e chegamos a uma definição de quais municípios tinham condição e é claro que tem que ser com a concordância das prefeituras e apoio do Governo do Estado de receber as UPAs. Portanto, já tem esse desenho serão nesta além das que já foram inauguradas e que estão em construção no Rio Grande do Sul dez novas UPAs e três ampliações para que o Estado do Rio Grande tenha um desenho regional de urgência e emergência além dos hospitais de fortalecimento dos pronto-atendimentos municipais e dos filantrópicos que é uma rede muito importante no Rio Grande do Sul com isso nós temos uma rede de urgência no Rio Grande do Sul além de leitos hospitalares já ampliamos mais de trezentos leitos especialmente na região da Grande Porto Alegre mas vamos ampliar com o Hospital Novo em Santa Maria por exemplo a fronteira oeste o extremo sul e a região norte aí do Rio Grande do Sul na divisa com Santa Catarina então é um desenho que prevê que cada ponto do território tem uma alternativa para atendimento de urgência além do SAMU que já está em todo o Estado Alguma outra pergunta Luiz? Gostaria só de ressaltar ao secretário Magalhães em razão de na próxima semana aí termos a semana mundial de combate às drogas e combate ao crack especialmente nós aqui do grupo de recomendações estaremos realizando também uma grande conferência para debater esse tema que programas o Ministério da Saúde está desenvolvendo nesse sentido né secretário o que que está sendo nesse momento dado de sequência para que o combate principalmente a questão do crack aí seja mais fortemente combatido no Rio Grande do Sul e no Brasil todo Olha Luiz nós já começamos o nosso programa de enfrentamento do crack com adesão do Estado do Rio Grande do Sul pelo governador Tarso Genro com o ministro Padilha e já começamos a transferência de recursos já abrimos leitos em Porto Alegre em Canoas estamos ampliando os CAPs álcool e droga já estão funcionando em Porto Alegre mais dois consultórios na rua e vamos ampliar em todo o Rio Grande do Sul 832 leitos ou em CAPs 24 horas ou em hospitais gerais além de unidades de acolhimento e leitos vagas em comunidades terapêuticas portanto já começamos esse enfrentamento mais decidido junto com o governo do Rio Grande do Sul e as prefeituras em todo o Estado mas cada vez mais essas estruturas vão estar à disposição da população portanto essa luta já começou e temos que ter adesão e é muito importante essa atividade que você mencionou para ter adesão da sociedade civil porque a prevenção é ainda o melhor caminho agora se tem independência nós vamos cuidar como um problema de saúde pública estamos entrevistando o secretário de atenção à saúde Alvércio Magalhães aqui no programa Brasil em Pauta que é transmitido pela EBC Serviços e agora vamos à vitória da conquista na Bahia da rádio educadora UESB fala Érica Trindade alô Érica bom dia bom dia Luciano bom dia secretário Alvércio tudo bem bom dia Luciano Érica então a nossa cidade aqui de vitória da conquista tem mais de 300 mil habitantes ela é a terceira do Estado da Bahia e na área de saúde o secretário ela atende além dos moradores da cidade mais outros 75 municípios aqui do da região sudoeste esse investimento do Ministério da Saúde de ampliação das unidades básicas de pronto atendimento irá chegar aqui já que aqui não tem nenhuma unidade de pronto atendimento implantada olha Érica nós temos essa boa notícia para a vitória da conquista é o município terá e o governo do Estado irá fazer a construção com recursos do governo federal uma UPA em vitória da conquista é uma UPA tipo 3 que é a maior UPA é uma grande estrutura é uma grande estrutura com leitos de observação seis médicos de plantão e o governo federal além de financiar a construção em parceria com o governo do Estado vai ter o custeio de 500 mil reais que cobre uma boa parte desse custeio para que vitória da conquista além da estrutura que já tem na atenção básica nos hospitais porque é um grande centro regional aí do da Bahia terá essa UPA que é uma estrutura muito importante que já funciona em outros pontos do Estado que agora teremos também vitória da conquista alguma outra pergunta Érica? sim outra pergunta sobre a questão do combate às drogas o plano CRA que é possível em ser está completando seis meses de implantação qual o balanço do governo em relação à implantação dos novos leitos principalmente aqui na Bahia? olha Érica não são só leitos leitos é uma questão importante para o CRAC na dependência aguda ou na abstinência mas nós temos também que ter os CAPs ao que droga nós já inauguramos um novo em Salvador começamos pela região metropolitana de Salvador mas pretendemos chegar a todo o Estado porque esse problema existe nos pequenos médios e grandes municípios é uma grande epidemia já ampliamos leitos hospitalares consultórios na rua que já era uma tradição em Salvador que nós ampliamos estamos progressivamente é um problema complexo que exige diversas modalidades de intervenção leitos hospitalares CAPs ao que droga atenção básica fortalecida comunidades terapêuticas consultórios na rua e vagas em comunidade em hospitais portanto essa ação já começou e vai progressivamente alcançar todo o Estado da Bahia você está ouvindo o programa Brasil em pauta que é transmitido pela EBC Serviços e hoje recebe o secretário de atenção à saúde Alvescio Magalhães que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país secretário vamos a Recife Pernambuco da rádio Boas Novas 580M que faz parte da Rede Brasil fala o Pedro Lins alô Pedro bom dia bom dia bom dia secretário bom dia a todos o secretário do ano para que é possível vencer ele tem a meta de abrir mais 13 mil novos leitos para usuários de álcool e drogas até 2014 no país eu queria saber quantos dependentes necessitam ser alcançados ainda no país se essa quantidade de leitos será suficiente para atender todo mundo olha Pedro nós só vamos saber disso à medida que como estamos fazendo fomos abrindo fazendo a abertura desses leitos em Recife por exemplo nós estamos apoiando a prefeitura que já tinha um trabalho muito forte mas que nós estamos podendo ampliar com apoio também do governo do estado investindo aí em Pernambuco 74 milhões até 2014 ampliando esses leitos mas também os CAPs álcool e droga os consultórios na rua as vagas em comunidades terapêuticas então à medida que vamos abrindo e sentindo a resposta e esperamos que diminua o número de casos com maior prevenção atuação nas escolas mas à medida que abrimos os leitos vamos sentindo se precisa de mais eu posso te afirmar que à medida que for sendo necessário mais leitos mais serviços mais CAPs o governo federal vai apoiar os governos de estado o governo de Pernambuco e as prefeituras especialmente na região metropolitana do Recife em que o problema tem a maior dimensão mas não só também nos pequenos municípios e médios portanto não faltarão recursos para enfrentar o crack do ponto de vista do governo federal mais alguma pergunta Pedro? Sim secretário uma outra pergunta o Ministério da Saúde ele aumentou em 213 milhões de investimentos financeiros para os estados como é que vai ser feito essa distribuição para atender também não só aqui na região metropolitana do Recife aqui em Pernambuco mas nos outros estados também nessa ampliação dos centros de atenção psicossocial os CAPs O CAPs é muito importante em toda a saúde mental ele é um dispositivo para enfrentarmos e ir desconstruindo a ideia de manicômio de hospital psiquiátrico tradicional que é muito pouco efetivo e é muito desumano como regra para pacientes crônicos ficar em casa sendo bem acompanhado nos CAPs mas também na atenção básica quando ela é fortalecida e tem equipe treinada portanto as respostas que os CAPs dão são muito importantes na saúde mental e este CAPs álcool e droga o chamado CAPs AD tem a particularidade de acolher e tratar os dependentes químicos álcool, crack e outras drogas nós temos tido uma resposta muito boa a população que é atendida fica muito satisfeita com a equipe do CAPs mas nós temos que ampliá-los daí essa como você disse essa ampliação que vamos fazer em todo o país dos CAPs álcool e droga que tem que funcionar 24 horas porque a dependência química não tem hora para acontecer ou abstinência ou intoxicação aguda portanto é muito importante ter o acompanhamento mas ter também a abertura desses CAPs 24 horas e agora no programa Brasil em Pauta temos participação aqui mesmo de Brasília com a Rádio Nova Aliança de lá fala Priscila Roque alô Priscila bom dia bom dia Luciano bom dia secretário bom sobre a criação dos leitos para o programa Crack é possível vencer é do conhecimento da sociedade que a reabilitação ela é longa e que exige cuidados e acompanhamento especial ao ex-usuário e se esse procedimento de apoio pós internação ele também faz parte desse plano e se ainda existe a intenção de prestar um suporte à família do dependente Priscila você tocou num ponto muito importante a luta contra o crack a dependência química é uma ação contínua ela precisa ser contínua nós não sabemos a extensão dela ainda em termos de saúde pública tem muito pouco tempo de acompanhamento desta verdadeira epidemia portanto o acompanhamento ele a ideia é que não pare nunca por isso que nós precisamos de várias estruturas em Brasília com apoio do governo do Distrito Federal nós já estamos abrindo duas unidades de acolhimento em que os dependentes podem ficar até seis meses além da ampliação dos CAPs a criação do CAPs álcool e droga 24 horas e os consultórios na rua que nós ampliamos foram contratados pelo governo do Distrito Federal mais 44 psiquiatras para compor as equipes na atenção básica e nos CAPs de tal forma que todo dependente química e suas famílias tenham acompanhamento e é muito importante você lembrou bem que tem o acompanhamento social da assistência social com as equipes de abordagem e o acompanhamento da família o crack é um problema de uma pessoa mas de toda a família portanto esse acompanhamento contínuo no CAPs tanto nas urgências nas intoxicações agudas ou nas abstinências quanto ao longo da vida é muito importante essa é a orientação que nós damos alguma outra pergunta Priscila? tenho sim Luciano secretário algumas ações anteriores do governo federal que também visam o combate ao crack elas não atingiram resultados esperados eu queria saber do senhor o que esse plano tem de diferente dessas outras ações e se existe um período para que a população perceba a eficácia desse novo plano desse plano Priscila a grande novidade é primeiro fazer em parceria com os governos locais as prefeituras e os governos estaduais essa é uma grande novidade todo esse plano está sendo rigorosamente debatido discutido com as equipes de saúde nos estados e municípios e outra novidade é a adesão do poder político dos governadores e no caso dos municípios dos prefeitos a presidente da república pessoalmente está convocando os governadores conversando com os governadores porque é muito importante o apoio político porque precisa contratar precisa alocar mais recursos e a outra grande novidade é trabalhar como rede integrada que tenha várias modalidades de atenção atenção básica CAPS vagas em comunidades terapêuticas leitos hospitalares consultórios na rua entrosamento com assistência social é o trabalho em rede junto com esse apoio político e debate intenso é que a grande novidade do atual plano de enfrentamento do CRAC E agora no programa Brasil em Pauta temos a participação da rádio Belém FM de lá fala Antônio Carlos Alô Antônio Carlos bom dia Bom dia a todos bom dia doutor é o Vércio Magalhães mais uma vez Belém FM presente nessa participação Doutor eu quero falar pra você que aqui em Belém do Pará não é nada diferente quer dizer ou é diferente das outras cidades do Brasil em relação à saúde pública que está crescendo aqui a greve aqui a união com a revista aqui no Pôs de Saúde Municipal também as greves de diversos órgãos aí da saúde e o que a gente vê uma teoria é uma coisa e na prática é outra por que motivo? Será porque Belém não é bem vista aí na União ou porque o dinheiro que está vindo pra cá não é suficiente pra poder atender a demanda de funcionais e quem te vê nas ruas são pessoas mendigos drogados que estão aí nas praças públicas em Belém abandonados sem a ajuda do governo do estado dentro do município do meio-caderal qual é o motivo? Bom dia Bom dia Antônio Carlos olha no estado do Pará na região metropolitana de Belém em especial nós começamos desde 2011 junto com o governo do estado a enfrentar primeiro a situação que era muito grave ainda temos muitos problemas mas já melhorou um pouco da questão materno infantil então foi o primeiro estado que fizemos um aporte no Rio de Segonha a seguir o governo federal está investindo e vamos publicar na próxima semana um financiamento muito robusto para urgência e emergência não só em Belém mas nos grandes polos em Altamira em Santarém no estado do Pará a situação da urgência nos parece ainda muito grave no caso de Belém no pronto-socorro da 14 de março no hospital metropolitano que começamos com o programa SOS Emergências vamos ampliar leitos ampliando leitos em Ananideua por exemplo ampliando o SAMU ampliando as UPAs e ainda não tivemos o plano CRAC pactuado com o governo do estado e com as prefeituras mas certamente os recursos já estão disponíveis e à medida que os projetos sejam apresentados ao Ministério da Saúde o Pará terá todos os recursos necessários porque também na questão do CRAC nós sabemos como você está aí reafirmando com toda razão que a situação em Belém não difere das outras capitais mas é muito séria também na questão do CRAC Alguma outra pergunta Antônio Carlos Eu só quero afirmar que a Rádio Belém em FEME que todo mês fazemos uma campanha aqui uma campanha em parceria com o Exército da Marinha Aeronáutica aqui em Belém e também com a Polícia Militar do Estado a gente fazemos campanha para poder os ouvintes poder atender nos procurar para poder a gente suprir também alguma assim prestação médica jurídica para poder desafogar a situação da cidade em relação ao ponto de socorro municipal que estamos deputando e isso vai mais uma vez tenha um bom dia até a próxima Muito bem Antônio Carlos é isso mesmo é o envolvimento da sociedade civil parabéns pela iniciativa em Belém da rádio e de toda a sociedade civil é assim que nós vamos melhorando a saúde no Brasil estamos sempre à disposição para ouvi-los e atender E continuamos na região norte de Manaus no Amazonas Rádio Rio Mara M fala Emerson Miranda Alô Emerson Bom dia Bom dia Luciano Feixe Bom dia amigos do Brasil em pauta Pode fazer a sua pergunta ao secretário Bom dia secretário prazer falar com o senhor Aqui no Amazonas foram liberados em 2009 algumas verbas para a construção de UPA a unidade de pronto atendimento que era a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde só que naquela época em 2009 foi realizado um concurso inclusive para contratar mais de 1.200 e poucos funcionários e até o momento esses funcionários concursados que passaram não foram chamados devido a falta de construção das UPAs aqui na cidade o que que está acontecendo é falta de verba o governo aqui não está realizando eu queria saber uma explicação do senhor Emerson os recursos das UPAs tem uma sequência de parcelas que depende da construção todos os recursos a partir do cadastramento são imediatamente liberados uma primeira parcela de 10% do valor e depois a medida que a licitação da obra seguindo a legislação é feita nós passamos um outro valor de 70% portanto o que o ministério faz é liberar os recursos na medida que as obras estão em andamento porque quem opera as obras são prefeituras ou é o governo do estado portanto o ministério fica acompanhando fica cobrando mas certamente algum empecilho de ordem legal ou operacional ou gerencial nós estamos acompanhando e mandamos inclusive uma equipe da área de urgência a pedido da secretaria de estado para fazer um melhor diagnóstico desses problemas no estado do amazonas estamos interagindo com o governo do estado para melhorar a saúde mas o ministério tem que ofertar os recursos à medida que as ações vão sendo implementadas alguma outra pergunta emerson ainda com respeito agora voltando para os nossos irmãos ribeirinhos que estão passando ainda por essa cheia aqui no estado do amazonas como que fica o ministério da saúde para ajudar principalmente agora nessa época de vazante principalmente porque haverá um alto índice também de doenças assim como acontece na cheia ou doenças de estômago ou dor de cabeça em crianças diarreias nessa época também de vazante geralmente acontece ao contrário da cheia na vazante terá algum tipo de apoio do governo federal O Emerson nós atuamos a pedido do governo do estado do amazonas tanto a área da assistência à saúde como a área da vigilância em saúde muito intensamente durante o período das cheias chegamos a alugar barcos a pedido do governo do estado para substituir o atendimento médico até porque tivemos hospitais inundados também além da população ribeirinha quando a cheia e você tem razão com a vazante você tem outro tipo de doenças as diarreias as hepatites a leptospirose nós estamos atentos todos os recursos que foram solicitados pelo governo do estado muito cuidadosamente pelo secretário Alecrim nós ofertamos e vamos continuar apoiando o estado do Amazonas agora após o período das cheias além disso nós estamos financiando já em construção várias unidades fluviais para o Amazonas estamos financiando equipes de saúde da família fluviais para atender as populações ribeirinhas portanto é um esforço grande do governo federal de apoiar a região norte toda Amazônia toda em especial pela dimensão estado do Amazonas para cuidar bem dos nossos ribeirinhos com equipes fluviais com barcos nós vamos construir 64 barcos até 2014 para termos essas equipes que são financiadas pelo governo federal e estas unidades básicas fluviais como é que vão funcionar secretário? é muito importante é uma experiência já antiga na região amazônica o próprio ministro Padilha já foi médico de uma equipe em Santarém há muitos anos atrás é um barco histórico chamado Abaré e nós com essa experiência do próprio ministro fizemos esse forte investimento 64 é uma você tem uma rota com agenda previamente estabelecida com uma equipe completa que ao invés de ficar na unidade básica fica dentro do barco tem também alternativas importantes já em curso de ter mamógrafos nos barcos de ter raixis a marinha tem uma presença importante que nós estamos ajudando a financiar de tal forma que os ribeirinhos muito dispersos ao longo das margens dos rios dos igarapés possam ter saúde não precisa se deslocar é muito importante essa ação nós estamos convencidos que vamos mudar a realidade de saúde na Amazônia a partir das equipes de saúde fluviais agora completamente financiadas pelo governo federal nós estamos falando de estrutura de investimento do governo federal para cuidar da saúde da população falamos também do programa craque é possível vencer agora vamos falar um pouquinho da polêmica secretário como é que o ministério se posiciona com relação a internação compulsória que tem acontecido em alguns estados como São Paulo e Rio de Janeiro para usuários de craque olha esse é um tema importante e muito debatido na verdade a posição do ministério é de seguir estritamente a legislação brasileira não poderia ser diferente nós sabemos que o recolhimento é uma parte do problema ele não soluciona todo o problema é importante insistir nisso situações que levem que podem gerar risco de morte para os usuários tem autorização legal com acompanhamento do ministério público de internação compulsória mas são situações extremas são exceções e a grande ação nossa é permanente com todos os dispositivos da rede portanto se precisar se tiver risco para a vida de algum usuário autorizado pela justiça nós podemos apoiar a internação compulsória mas é exceção nós ainda temos tempo secretário para ir a vitória da rádio américa M fala marins alô marins bom dia olá muito bom dia Luciano bom dia também ao secretário Beto Magalhães secretário eu gostaria de saber qual a previsão de recursos para a construção de UPA de unidades básicas de saúde aqui no Espírito Santo olha é muito importante que a gente amplie cada vez mais nós temos uma UPA em vitória prevista uma UPA tipo 3 que é a maior UPA né além das unidades básicas nós estamos prevendo 66 ampliações de unidades básicas em toda em todo o Espírito Santo já temos aí o histórico de construção anterior e vamos intensificar e além disso a rede de urgência na grande vitória já vai ser uma realidade apoiando o governo do estado e as prefeituras no custeio do novo hospital São Lucas da ampliação dos leitos do hospital São Lucas e o grande novo hospital da serra que está sendo construído pelo governo do estado com financiamento do BNDES que o governo o Ministério da Saúde vai cofinanciar o seu custeio vai mudar a face do atendimento de urgência na grande vitória alguma outra pergunta Brunella Marins o que é o plano que é possível vencer aqui para o estado Brunella nós estamos pretendendo ampliar cerca de 620 leitos em todo o Espírito Santo 5 residências terapêuticas consultórios na rua 3 pelo menos na grande vitória ampliação dos CAPs nós pretendemos ter mais 7 CAPs em todo o Espírito Santo 1 em Vitória de tal forma que nós estamos aguardando essa proposta original estamos aguardando pactuarmos acertarmos bem com o governo do estado a secretaria estadual e as prefeituras o plano de enfrentamento em todo o Espírito Santo e aportar os recursos federais necessários a esse plano não faltarão recursos certamente nós agradecemos a participação da Brunella que falou lá de Vitória no Espírito Santo secretário o senhor colocou bem aqui que a situação do usuário do crack é uma situação do indivíduo mas naturalmente afeta toda a família como uma mãe por exemplo deve agir quando ela desconfia que seu filho está passando essa situação de usuário de drogas de crack especificamente geralmente a detecção você falou bem na família às vezes o adolescente o jovem muda o comportamento fica mais arredio fica diferente o desempenho na escola começa a mudar tem que procurar a unidade de saúde de preferência a unidade básica a sua equipe de saúde da família onde tem o saúde da família e nós temos praticamente no país todo a unidade básica e se tiver alguma situação mais aflitiva a unidade de urgência mas é procurar ajuda na dúvida procurar ajuda falar com o profissional de saúde para que ele possa apoiar essa mãe essa família porque quanto mais precoce a dependência química for detectada maior chance de intervir no quadro clínico portanto isso é muito importante esse alerta as famílias daí é nosso esforço no saúde na escola de também que os professores os funcionários da escola e os próprios alunos fiquem atentos e possam compartilhar com a equipe de saúde esse esforço não é uma questão de denúncia não é uma questão policial como o senhor colocou é uma questão de cuidado da saúde exatamente dependência química e crack em especial é um problema de saúde pública muito obrigado secretário de atenção à saúde Alvescio Magalhães por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta foi um prazer estamos sempre à disposição nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá Música 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 Música